Veículo por aqui, nesse momento a contenção de trânsito continua e a gente segue acompanhando essa noite de muita chuva em Santo Antônio de Jesus, hoje dia 5 de novembro, início da madrugada de 5 de novembro de 2021. A gente volta daqui a pouco com mais informações de qualquer ponto da cidade.